Olá pessoal, tudo bem? Bom, fiquei sumida aqui por alguns dias, mas é que eu estava resolvendo os problemas pessoais. Mas eu já estou de volta. E hoje eu vou fazer uma ASMR com algumas coisinhas que eu tenho aqui na minha mesa. Vai ser um ASMR bem gostoso, bem legal para vocês relaxarem, dormirem bem e ter uma noite super legal. Bom gente, eu estou usando uma luz azul porque eu acho que fica legal dar um gleminho assim mais de noite, sabe? Enfim, eu espero que vocês gostem e que vocês curtem. Compartilhem com seus amigos. Deixa aqui um comentário o que vocês acharam e propostos para outros vídeos, tá bom? Então vamos começar. Tchau. 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 beijos 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 Růvis Tchau. 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 É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês deixem bastante like, tá? Um beijo pra vocês. Um beijo.